Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Um bom dia pra você. Como é que tá, mano? Já tá tomando café aí? Espero que esteja de boa, né? Galera, é o seguinte, mano. Hoje nós voltamos com Horizon Zero Dawn em aquecimento, né, pro Forbidden West. A gente tá fazendo vários conteúdos. Já faz aí mais de um mês, né, que a gente tá cobrindo tudo, né, o que fala do novo jogo. E fazendo o nosso esquenta bem gostoso. Espero que vocês estejam gostando de todos os conteúdos que a gente vem postando. Hoje nós voltamos com mais um teste do chocalho batedeiro matadeiro. Vocês estão ligados que a gente tem testado, né, o chocalho com as máquinas mais ferozes de Horizon Zero Dawn a fim de provar, de testar, de ter certeza de que é, sim, a arma definitiva do jogo. Dessa vez, nós vamos enfrentar aquela delicinha que tá ali atrás, ó. Olha que bonitinha. A ave tempestade. Mano, eu nunca enfrentei a ave tempestade com o chocalho. Não sei qual que vai ser o resultado. Vou ver com vocês agora a primeira vez. Já peço pra vocês deixarem aquele like matadeiro antes de qualquer coisa. Ajuda muito o que a gente faz aqui. Se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva e vem com a gente, meu. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui antes, né. Eu mostro em todos os vídeos. Eu tô utilizando o chocalho. Cadê? Aqui, ó. O chocalho da sombra com duas bobinas de manuseio. São bobinas altas, tá, de manuseio alto, acima de 65. E também uma bobina especial da DLC pra congelamento nos auxiliar a congelar mais rápido as máquinas maiores, né. Caso você não saiba como pegar bobinas de manuseio altas como as minhas, o link tá passando em cima do melhor farm do jogo, beleza? Bora lá, vamos ver qual é que é a da tempestuosa. A ideia, galera, é o quê? Prender ela no chão, congelar, e depois que congelar, descer o virote de dano. Sempre congelar antes, galera, eu falo em todos os vídeos, né. Congelar antes por quê? Porque isso faz com que todos os meus golpes causem dano crítico no bichinho. Então deixa ele vir pra cá, ó. Deixa vir. Vamos lá. Prendendo. Prendeu. Tentar congelar. Rui ter um dente cerrado aqui enchendo o saco. Mas beleza, congelou. Esse cara vai encher o saco, velho. Ó. Eu vou ter que acabar com esse cara antes. Ele vai pesar. Vai pesar, vai pesar. Tá, podemos voltar agora. Ela vai descer. Ela vai descer. Prendendo. Ó, congelou. Ataque. Cara, o regaço que faz. Já era. Beleza. Tá. Realmente demorou mais do que eu esperava por conta aí daquele dente cerrado filho da mãe que vem encher o saco, né. Mas vamos de novo. Vamos pegar outro. Ó. Aqui tem dois. Por falta de um, aqui tem dois, meu. Então vamos lá. Mesmo esquema. Deixa vir. Tentar prender ela primeiro. Congelar. Congelou. Ela escapa rápido. Nossa. Todo lugar tem um pra encher o saco, né, meu? Olha ali. Olha lá. De novo. Ah, mano. Tá de brincadeira. Congelou. Aê, mano. Cara, ele escapa muito rápido. Mas já era. Já foi. Já era. Cara, ela era. Obrigado, Adão. É, dessa vez pegamos o melhor, hein? Causou um dano bem significativo. Vem cá, vem cá, congelou. Já era. Aê. Olha o chatão lá. Você é chato, hein, mano? Cara, como você é chato, velho. Pronto. Capota aí, bestão. Pronto. Ô, bicho chato, mano. Bom, galera, então esse é o nosso teste do chocalho contra a ave tempestade. De boa, né? A gente sofre um pouco mais por conta das feras que estão junto deles. O chocalho faz muito barulho, então sempre atrai os animais que estão próximos. E a gente já viu que as aves tempestades estão próximas de animais que enchem o saco, né? De máquinas que enchem o saco. Mas dá bom. Não é sofrível, tá? O único problema é que ela fica voando, né, cara? Então, assim, manter ela no chão é complicado pra poder congelar e já acertar os danos necessários. Mas nesse último teste, vocês viram que a gente tirou uns 60, 70% da vida dela já na primeira investida. Então, sim, legal. O chocalho ainda continua em primeiro lugar. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem os likes de vocês. São os comentários também que é importante pra caramba, beleza, pessoal? Não se esqueça de seguir o Lio nas redes sociais. Os links todos na descrição. Vai ser um prazer ver vocês lá também. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Fiquem com Deus.